Olá pessoas conscientes, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Cris Kohl Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que me pediram esses dias Cris, fala sobre algo que eu tenho dúvida, por que que alguns narcisistas perversos não gostam de beijar? E eu fiquei pensando, fiquei lembrando, fiquei analisando e falei Hum, assunto interessante, então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Os narcisistas perversos não gostarem de beijar, um abraço que eles dão, que é um abraço vazio E também num momento de relação sexual, eu vou estar falando um pouquinho sobre esses três tópicos aqui nesse vídeo Vem comigo que vai ser muito interessante O que eu percebi sobre esses três tópicos é o que nós já sabemos, essas pessoas são incapazes de amar Eles não possuem esse sentimento de se colocar no lugar do outro, eles não possuem empatia Tudo pra eles é controle, é poder, é prazer, é diversão Tudo futilidade superficialmente, né? Tudo fingido Pra eles conseguirem alguma coisa ali de você Então eles vão usar desses artifícios, né? Desses meios pra enganar as pessoas dando aquele love bombing Então no começo vão ser beijos de novela Aquele ato de amor Que não é amor, mas sexual, né? Relacionamento ali Sexo maravilhoso No início, gente Tudo mentira Que eles copiam de filmes de Hollywood mesmo Nada a ver com você, tudo pra eles Eles não tão nem aí pro teu prazer É tudo sobre eles, para eles Só que no começo, no bombardeio de amor Pra te colocar ali no círculo do abuso Eles vão fazer isso por você sim De uma maneira muito sedutora Então vão ser beijos enlouquecedores Um sexo maravilhoso Vão fingir que estão preocupados com você Se você gostou Mas não tem nada a ver com você É tudo sobre eles Se ele foi bom ou ela foi boa, entendeu? Se a performance, eles gostam de ficar ouvindo ali Mas não tem nada a ver com você que tá preocupado Se você gostou ou não Se foi bom pra você É só pra saber se eles realmente são aquilo tudo Que eles acreditam ser, né? Depois que passa essa fase Então eles não conseguem mais Na verdade que eles não conseguem, né? Eles não mantêm Porque é um sacrifício muito grande Pra eles ficarem fingindo muito tempo A máscara vai caindo Aos pouquinhos eles vão mostrando Realmente quem eles são Na natureza deles Quem eles são de verdade Por detrás das aparências Então aí você vai começar a perceber Que a pessoa quase não te beija E veja bem Todo relacionamento Quando vira tempo Já juntos Que vira mais uma rotina Essas coisas acabam acontecendo também Mas é diferente Você ainda sente o amor O beijo do narcisista Perverso Depois do love bombing Primeiro que ele nem vai ficar te beijando muito Vai fazer greve de sexo Porque ele quer que você sinta Que tem algo de errado com você Vai usar defeitos em você Que você tá com celulite Se for uma mulher narcisista Vai dar greve de sexo Vai fazer greve de sexo pro homem Ficar com a autoestima dele ainda mais baixa Vai ficar achando que tem algo de errado com ele Ele vai ficar implorando Desesperado ali atrás Aí quando ela precisa Quando ela, né? Só pra manter ali no controle Ela vai dar só aquela migalha Pra ficar com ele ali preso Pra continuar o ciclo do abuso Porque senão o homem também não aguenta, né? Então tudo que eles fazem é um sacrifício E eles fazem pra te manter ali Pra te manipular Mas eles não fazem por amor Porque não existe amor É prazer Mas é só o prazer deles Quando eles precisarem Quando eles quiserem Eles vão te usar Você é só um objeto de prazer ali pra eles O beijo é vazio Vão te dar Se for o mesmo caso De tá querendo te sugar de volta De tá te prendendo ali Raro acontecer E aí você vai ficar cada vez mais Sabe? Porque quando não acontece sempre Aí quando acontece Uau! Aí você volta com aquela esperança E aí fica todo feliz Toda feliz E acha que tudo vai voltar a ser como antes Aí vem aquela montanha russa Sobe e desce Quando passa mais uns dias Já volta tudo de novo como era antes Até você começar a ficar cansada dessa história Eles percebem que você já não está mais tão ali na deles Aí eles vêm e dão aquela noite de prazer Aqueles beijos maravilhosos Muitas vezes vão te beijar loucamente Quando tá na frente dos outros Porque eles querem passar pros outros Essa aparência Essa coisa Essa imagem de casal perfeito E eles não gostam de nada Que traga uma intimidade emocional É vazio Não existe amor Não existe carinho Não existe troca É tudo uma forma que eles usam Pra te manter no abuso No ciclo do abuso Quando eles precisam Enquanto eles não precisarem sentir Que vocês estão ali na deles Eles vão dar o desprezo Vão dar o tratamento de silêncio Greve de sexo Tudo isso que nós já sabemos Que é um padrão também deles De funcionamento Então por isso gente O beijo deles É um beijo como tudo Mas é um vazio A sensação que dá Eu uma vez abracei uma pessoa Que hoje eu sei que essa pessoa Tem um transtorno de personalidade Gente Você abraça a pessoa Você não sente Você sente que você tá abraçando Um pedaço de madeira A sensação que dá é essa Você não sente a pessoa Eu realmente senti isso Não sei se são todos Que conseguem sentir isso Se são só os empatas Os codependentes Que muitas vezes absorvem O que a outra pessoa Eles têm facilidade em ler Outra pessoa E sentir o que a outra pessoa sente Então Você sente ali naquele abraço E muitas vezes também no beijo Muitos deles fazem assim Eles tudo é controle Então vamos dizer que Vamos dizer que você tem um namorado Mas aí você tem esse rapaz Que eles gostam de manter uma amizade Aí esse rapaz Você já ficou com ele Só que agora ele diz que Só vamos ser amigos Aí você tem um namorado Quando ele sabe que você tá bem E você tá namorando alguém Ele vai vir E tentar ficar com você Pra ele ver Se ele ainda tem o controle E o poder sobre você Se você vai ficar com ele Aí Se ele vê que conseguiu E você ficou com ele Ele vai embora feliz da vida E passa um tempo Daqui a pouco Enquanto você está sozinha Ou sozinho Porque serve pros dois Tá? Tá tudo bem Eles somem Desaparecem É só saber que você tá com alguém Aí tem que vir de novo Pra provocar Pra tá ali por perto Pra ver Às vezes você nem precisa ficar Eles não precisam nem do beijo Porque eles não gostam Sabe? Não gostam mesmo Só de saber Que você ainda tá ali na deles Que a hora que eles fizerem assim Você cai aos pés deles Pronto Já sentiu o poder E aí eles já vão embora E assim vai a vida inteira Até que você tenha consciência De que isso tá acontecendo De que esse transtorno existe E até onde você permitir Eles vão fazendo isso É muito engraçado, gente Aconteceu comigo Uma situação Nesse sentido Que eu não tinha a menor noção Já conheci essa pessoa Há anos e anos e anos Eu não tinha a menor noção Que essa pessoa tinha um transtorno Quando eu fiquei sabendo Porque eles mesmos se entregam Gente Foi só a confirmação Foi só Uma atrás da outra E aí eu tive a certeza De que realmente era Eu lembrei de tudo Falei Uau Por isso Por isso essa pessoa agiu Esse tempo todo assim Eles gostam de mandar fotos Eles guardam memórias Coisas antigas Pra você ter aquela coisa assim Eles gostam de ser lembrados Então se você conhece alguém Essa pessoa é narcisista Perverso Eles adoram a pessoa Quando conhece alguém E a pessoa é virgem Gente Isso é um prato cheio pra eles Porque eles vão falar Nossa Eu fui O poder deles O que tirei a virgindade Dessa pessoa Vai lembrar de mim Pra eternidade Nunca mais vai esquecer de mim Então eles adoram Esse tipo de poder Que eles têm Ali Então eles vão ter a relação Vão fazer as coisas Tudo Nada pra você E sim Eles fazem na verdade Sexo Com eles mesmos Porque aí você elogia Eles E aí eles só se reafirmam E sentem aquele poder De que eles são realmente Aquela grandiosidade Que eles fazem E querem que os outros Pensem que eles são tudo aquilo Quando na verdade Lá dentro Eles sabem que eles são Como um marshmallow Que é só Encostar ali Que desmorona De tão frágil Que é O ego deles Então por isso Gente Por isso Que eles não gostam De beijar E quando parecem Que gostam Tudo tem Segunda intenção Por detrás De tudo Que eles fazem Falam Tudo 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 A manipulação Então é fingimento Ali pra te ter Love bombing Pra ter suprimento Pra eles Pelas coisas Que vocês vão Falar sobre eles Se foi lindo Se foi maravilhoso Tudo é sobre eles Nada é sobre você É tudo Sobre eles Tá bom gente Espero que eu tenha Aqui deixado Essas informações Que tem ajudado vocês A entenderem aí O porquê Que eles não gostam De beijar Eles não tem Intimidade emocional Eles não conseguem Se conectar Com outras pessoas Por isso Somos apenas objetos Que eles tem ali Pra eles usarem Pra satisfazer O ego deles Deixe seu like Se você gostou Compartilhe com as pessoas Que você ama Ative o sininho E também deixa aí O seu comentário Já aconteceu alguma situação Assim com você também Você também já percebeu Que o abraço deles É vazio Que o beijo dele E o sexo Nada mais é Do que uma maneira De te sugar Ali pro abuso Te manter ali Te manipulando Dando migalhinhas Só quando precisa Pra te manter preso Ali aquilo Deixa aí seu comentário Ok? Um beijo A todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau